Você também achou que não ia ter Conecta Imob neste ano de 2020 por conta da pandemia? Pois é, o grupo Zap surpreendeu todo mundo hoje e divulgou que vai ter Conecta sim, só que de um jeito diferente e muito inovador. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar a respeito. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa do Portal VGV gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário aqui no canal e eu tenho a grande felicidade de anunciar que sim, teremos Conecta Imob neste ano de 2020. Infelizmente não vai ser aquele evento presencial, aquele calor humano, porém não é por conta disso que a gente vai deixar de ter acesso ao melhor conteúdo do mercado imobiliário. Aquele grande evento que reúne pessoas, inovação, tendências, ele vai acontecer sim, só que no ambiente digital e através de uma plataforma totalmente inovadora. Aliás, isso é o que me surpreendeu, porque não se trata de uma live, né? Quando o pessoal começou a falar que poderia ter o Conecta de uma forma digital, todo mundo imaginou, nossa, mas mais uma live? A gente já está com um monte de live no mercado imobiliário? Só que é o Conecta, né? Vamos combinar que o Conecta é algo totalmente acima da média, é algo totalmente disruptivo, é algo totalmente inovador. E eles não iam deixar para menos agora nesse ambiente digital. O futuro do setor imobiliário em uma experiência online como o mercado nunca viu. Esse é o lema do evento e é isso que muita gente vai se surpreender com esse formato novo que o Grupo Zap está colocando. Então vamos começar falando um pouquinho do evento. Ele vai acontecer do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro. E o evento será ao vivo, serão palestras ao vivo. E como é que vai funcionar isso? Os 5 dias de evento serão feitos ao vivo, através de gravações em 3 estúdios diferentes. Isso vai reunir mais de 100 palestrantes, então toda aquela magnitude do Conecta também vai ser transportada para esse ambiente digital. E agora o mais incrível de tudo. Além de toda a plataforma totalmente inovadora e inédita para um evento desse porte aqui no Brasil, para um evento digital desse porte no Brasil, vai existir muitos recursos de interação. Você vai poder, por exemplo, só para você ter uma noção, você vai poder criar salas de bate-papo e interagir com pessoas específicas da sua sala. Você vai conseguir saber quem está online assistindo determinada palestra. E além de tudo, você ainda vai ter alguns workshops, que são workshops inéditos de até 2 horas, para você poder aprender de uma forma muito prática como colocar na prática, como colocar realmente a mão na massa com tudo aquilo que foi apresentado. E sabe o que é o melhor de tudo? Um evento totalmente gratuito, um evento desse porte, com essa magnitude, com esse conteúdo, mais de 100 palestrantes, totalmente gratuito, democrático, ao alcance de qualquer profissional, de qualquer empresa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você vai ter essa chance e você não deveria desperdiçar. Existe uma versão também, que é uma versão de alguns ingressos pagos, para você poder ter acesso a alguns workshops e conteúdos bem específicos. Mas o evento como um todo, ele é um evento gratuito, acessível e disponível para todo mundo que já sonhou um dia com o Conecta, ainda não teve a oportunidade de realizar esse sonho, agora ele está disponível para você. E eu, Bruno Lessa, felizmente fui novamente convidado para poder ser um dos palestrantes. Estarei com vocês, levando a minha mensagem, levando o meu conteúdo, para poder compartilhar e contribuir um pouquinho com a formação desse mercado imobiliário, que eu tanto gosto, que eu tanto amo e que eu tanto quero ver se desenvolver, para que todos os profissionais e empresas que atuem nesse mercado possam continuar seguindo o seu rito de muita prosperidade e de muita realização. E eu não poderia terminar esse vídeo sem deixar de fazer um agradecimento público a toda essa equipe maravilhosa que sempre consegue se superar a cada ano. E nesse ano, com toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, não seria diferente. É claro que o pessoal do Conecta iria se superar mais uma vez e eles conseguiram, com muita inovação, com muita criatividade, com muita determinação, com muito esforço e principalmente com muito amor pela profissão, com muito amor por aquilo que eles fazem, eles conseguiram fazer o maior Conecta de todos os tempos. E eu estarei lá com você e eu espero muito que você possa também assistir a minha apresentação e juntos vamos continuar aí elevando o conhecimento no mercado imobiliário. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí